Eu esqueci de gravar a voz, eu esqueci de falar, mas espero que a senhora não se importe, mas a senhora está sendo gravada, tá? Quem, eu? Então quer dizer, é todo mundo, né? Eu amo que ela veio dizer isso depois de eu ter falado mil palavras ou menos aqui. Ah, mulher, não é como se a senhora, não, a senhora não lembra daquele vídeo em que a gente ficou só comentando e a senhora só falando, contando se está ali falando mal da sua guilda antiga? Ai, mulher, cancela. Preciso dar pra um. Eu quero, eu quero survivals ruins, porque só estava vindo times ruins pra mim, eu quero também ir contra times ruins, porque eu estou estressada. Mas tu gosta da skin da Blore em Deduction Star? Eu gostei, eu não sei explicar, mas tipo, eu gostei e não gostei ao mesmo tempo, sabe? Ah, eu sei que faz parte do filme ser parecido com a cortina, mas ser parecido não, é uma cortina. O tapete, amiga, que eu te falei. É. O vestido dela é uma cortina, mas tipo, a cortina... A senhora deu... A senhora deu... Já dois hits, meu Deus. Não pegou esse mito. Olha, na perfima, porque me tancou. Não tem um grafite que faz mais. Andando, andando não, mesmo. Mexendo da gueixa. Da gueixa? Vai, malandra. É bem, me diz que eu não estou precisando de gente não, porque assim, eu sou uma pessoa necessitada. Como assim precisando de gente? Gente, pra quê? Como é que você não é terror choque nela? Gente, que diabé é isso? Olha, essa aqui eu já não posso não. Meu Deus. A outra é tão bonitinha. Terror choque! Eu amo. Nossa. Não tem coisa mais perfeita do que isso. Não tem. Do que o quê? Dá terror choque nos três primeiros segundos de partida. Hum. Agora essa mind sai pra cadeira, porque me custou pegar essa bicha, viu? A perfumada body block. Ô, bicha chata. Errei meu blink. Um trilhão de terror choques, que era pra ter sido terror choque e não pegou hit. E enquanto isso, a perfeita já tá remota. Ah, não. Salvaram. Amei a perfumada aqui, abri o baú. Oi, moça. Ainda bem que ao contrário de uma certa a mais, a senhora não é um pouco próprio aí. Sabia que a senhora ia voltar. Ui! Ei, volta aqui. A senhora não pode me dar 360 não. É contra as regras. Deu dois 360? Não. Três não, pelo amor de Deus. Do nada a coordeneta, parece. Aham. Ai, a meia que ainda não salvaram a mindis. Olha! Tô demorando. Ah. Ai, moça. Nossa, mas eu demorei pra chegar nessa cadeira, viu? Ui! A coordeneta deve tá aqui, ó. Tô esperando que nem tá. Olha lá. Tem uma coordeneta que você tá bom, que a gente tá vendo. Opa, que eu achei a mindis. Ai, que espelho lindo. Dois hits no espelho de sol. É. Mas essa aqui eu acho que a gente perde. É, eu amo. Ai, deixa na borboleta errada. Ai, que ódio. É, essa aqui a gente perde. Tá, vou pegar a mindis. Um cleito aqui. O que o demônio tá fazendo aqui? Amei as duas. Toda acabada. Vindo aqui salvar. Hein? Ainda deu certo. Olha! Ela fechou. Nem vi. Não é que eu tô malgando. Não é que a senhora morre. Nem se iluda. Agora eu só quero meu hit de um segundo, por favor. O empate a gente tem já. Você mata um, você mata o outro. Uhum. A gente pega o empate. Não tem ninguém em nenhuma das máquinas. Tem gente aqui perto de mim. Meu vidro tá ativado. Tem uma coordinator ali. Eu tô na coordinator. O alçapão é no meio. Acho que é a Priscil daqui. Ah, não. É, tem ninguém em uma das máquinas. Tem um balmer aqui na... Opa. Opa! Tem uma Priscil e uma Perfimer aqui. Vou matar essa Perfimer. Ou não. Ou sim. Nossa, que o meu jogo tá framezando demais. Nossa. Você vai camperar com o dinheiro? Vou. Ah, tá. Tem um embalmer aqui. Tá, tô camperando. Nossa, vai logo, meu filho. Ui, quase que era um terror choque, hein? Toma. Hit logo. Não tem a swing mesmo. Terror choque na coordeneta. Ainda desse disconegador que eu sou de. Olha, chat. Deixa eu mostrar pra ele quem é que ele vai fazer a emote aqui. Ixi, me deixa muito leve. Pegar o carrinho, ele não pega, não. Ah, pega. Botaram o caixão pra ela. Eu tô indo pro caixão dela, hein? Eu tô indo pro caixão dela, hein? Só que no caixão dela, já. Oi, moça. Nossa coordeneta já é o terceiro tiro que ela me dá. É. Aqui ela morreu. Acho que o coisa dá esse jogo, ó. Dá. Eu perdi as outras duas. Matei uma. Matou outra. Achei um embalmer aqui. Ah, nossa. Eu achei que ele já morria. Nossa, meu jogo lagantodo. Mata mais um. Olha, agora eu tive uma ideia. Se você bater no reflexo do meu espelho, será que conta hit? Como assim? Eu bater? Achei uma coordeneta aqui. Sim, se você bater no reflexo do meu espelho, conta hit? Do personagem, do sobrevivente. Não? Ai, que triste. Não, porque o espelho não tem... Como é que fala? Física. Não é física. Eu acho que é física mesmo. Não sei. Só que eu pera... Eu tô num postman aqui. Olha! Não, você pega o carrinho, mas eu também pego. Pronto. Tem uma perfimmer lá. Vou pegar ela. Eu vou lá, eu vou lá. Não, pega ela. Tem que ter pena. Uhum. Ela tá aqui. Não tem o website, gente, ainda. Eu vou trocar pro TP pra dar toquei na cordinei. Ah, tem só embalme. Tá. Comprar uma coisa aqui pra ele morrer mais rápido. Nossa, mas... Eu vacilei demais pra mim, tá ficando focado na ilusão, hein? A cordinei tem que ir no basement, já que é. Ah, amor. Eles tão aonde? A cordinei tá no basement, eles tão aqui, ó. Opa, eu achei. O imbalmer já vazou daqui, já. Eu já achei, G. Já achei. Esse modo tem um novo modo de expectar? Acho que não. Não. Opa, eu jurando que eu tinha blink? Ele vai pegar o carrinho. Mas deixa ele tá aqui no meio. No carrinho. No primeiro stop. Ele vai fugir. Vai. Nossa, errei todos os vídeos aqui. Aí fugiu um. Tá. É, de novo. Maravilhoso. Eu sei que a gente ia perder essa.